Oiê, gente, adivinhem mais um vlog de viagem para um destino que você já conhece. Estou indo para São Paulo e para variar como de costume, não dormi para ficar... agora que eu terminei de arrumar as coisas, na verdade, são 3h57, hoje meu voo é mais cedo, o embarque começa às 5h e pouco, então eu quero sair daqui umas 4h30, tipo 4h agora, né, no caso, mas eu quero sair daqui umas 4h30 no máximo, porque daqui até o aeroporto demora meia hora mais ou menos, então se eu estiver lá 4h30 eu tenho uma hora ainda para fazer foto, eu quero fazer Reels, tudo, e é isso, eu espero que vocês não me matem por eu estar sumida aqui do YouTube, tá, porque realmente eu sumi e bastante gente me manda mensagem lá no Insta, inclusive me sigam lá que vai ter bastante coisa que eu vou postar lá no Insta, que eu não vou postar aqui, enfim, eu me sumi aqui do YouTube mesmo, me desculpem, mas assim, vlog eu adoro gravar, então vlog toda vez que eu viajar, podem ter certeza que vai ter vlog aqui do YouTube, estando sumido ou não, enfim, é isso, eu não vou com essa roupa, né, no caso, vou com esse molatom amarelo, já um spoiler do look, e é isso, gente, falei demais já, eu vou comer alguma coisinha, tomar banho, me arrumar para ir, e daí quando estiver pronto eu volto. Oiê, para variar, gente, estou atrasado, não consegui falar com vocês ainda, quando eu, eu acho que eu só vou conseguir falar, na verdade, quando eu chegar em Garulhos, porque agora são R$ 5,21, meu embarque é R$ 5,35, mas o meu look é esse, depois eu venho. Gente do céu, está uma fila imensa, olha aqui, então, cheguei cedo, porque eu já me atracei. Já estou no avião, e eu estou morrendo de calor, tipo, morrendo, é que eu queria, porque eu queria usar esse moletom, né, daí eu coloquei, tipo, a bolsa azul, troquei até a pulseira do relógio para ficar azul e amarelo, porém, eu estou morrendo de calor, morrendo. E quando eu estava ali na, esperando para embarcar, né, na fila do embarque, o moço veio pedir para tirar foto comigo. Ai, gente, que vergonha. Eu nunca sei o que falar quando as pessoas, é, me pedir foto, enfim, mas eu adoro. E, bom, estou aqui, e o meu celular está com 13%, porque eu esqueci de carregar, mas eu baixei um episódio de dinastia para assistir. E eu vou assistir durante o voo, que o tempo do voo é exatamente um episódio de alguma série, que é 40 minutos, né? Olá, bom dia a todos. Eu sou a Vanessa, e junto com a Karina e com a Mayara, nós fazemos parte da tripulação do comandante Carlos Eduardo e do primeiro oficial Claudio. Enfim, gente, voltando. É, vou chegar em Guarulhos, carregar meu celular, daí fazer as fotos para... Para postar no Insta e tal, nananã. E é isso, gente. Enfim, depois eu volto, já falei demais. Estão estranhando. Sim, o óculos fica até virado ao contrário. É, eu que eu tinha virado, você falou que não ia para estar virado. Virado é assim, ó. Estamos produzindo a foto. Gente, cheguei em São Paulo, e hoje aconteceu... Essa viagem já está acontecendo coisas que nunca aconteceram antes. Tem um bicho aqui. Primeiro que eu não tirei foto do airport look ainda. Tipo, eu já estou em São Paulo e não tirei foto lá. Tudo bem que não deu tempo, mas eu não ia fazer a foto lá mesmo. E a minha bateria acabou, porque eu esqueci... Eu esqueci não, eu não carreguei o celular antes de vir. Enfim. Daí a minha bateria acabou. Eu já achei uma tomada aqui, né, porque eu sou o louco da tomada. E, enfim... Eu estou carregando o meu celular enquanto eu faço alguns posts que eu tenho que fazer. E tomando um café. E hoje, gente, o dia vai... Eu não dormi, né, eu acho que eu já falei isso. Mas, assim, hoje o dia vai ser mega cheio. Porque 11h15 eu tenho uma aula que eu teria que, na teoria, comprar um look ainda. Porque eu comprei... Gente, eu comprei um look lindo da Nike. Eu vou fazer duas aulas no Velocity hoje, né. Uma 11h15 e outra 18h15, é? Enfim. E fazia tempo que eu queria roupas da academia e tal. Porque eu não tinha jeito. Eu comprei um look lindo da Nike, tipo de carrion, assim. Só que ainda falta comprar uns shorts pra usar. Por cima, que eu estou tentando comprar. Porque eu queria ir na aula com esse look. Porém, eu trouxe dois looks da academia, né, pras duas aulas. Então, eu não sei ainda, né. Mas o meu plano, eu queria usar, tipo, o look da Nike na aula, sabe? Enfim. E estou aqui. Gente, eu não mostrei aqui no YouTube, mas quem me segue no Insta já viu minha bolsinha nova. Está matching, gente. Eu coloquei look todo amarelo. E dei a bolsa azul. E o relógio azul pra combinar com a bolsa. Pois é. Mas assim, gente, eu não vou mentir. Que essa bolsa não é muito prática pra viajar. Mas eu tive que vir com ela. E vou ter que voltar com ela, porque não dá pra pôr na mala. Que eu tenho medo. Porque a minha mala já tá amarrotada de coisa. Mas não sei como que ela fechou. Enfim, tô falando demais, né, nesses vlogs. Eu fiquei sem fazer vlog. Agora eu quero contar tudo de uma vez só, né. Enfim. Vou comer aqui e depois volto. Ó, eu pedi o mesmo de sempre. O meu frappuccino. Sem café. Porque eu tô morrendo de calor. Tá, tipo, todo mundo de manga curta. Bermuda. E eu com um conjunto de moletom. Ah, e esse tênis aqui também é novo. Olha que lindo. Da Nike que eu comprei. E a minha torrada Petrópolis. Estou no hotel, gente. Já. Gente, são 10 horas. Já estou no hotel. Mas assim, o hotel tá lotado. Então, não vai dar pra entrar no quarto agora. Só, tipo, umas duas horas, né. Que é o horário normal. Daí, como eu tenho uma aula no Veloce 11h15. Eu vou ter que trocar de look. Eu vou ter que trocar de look aqui no hotel. Pra ir no Veloce. E daí voltar. Enfim. Meu Deus do céu. Mas vai ser esse o perrengue. E eu ia com uma bolsa preta, né. No Veloce. Vou ter que ir com essa daqui mesmo, né. Mas tudo bem. E eu ia com outro tênis também. Que eu vou ter que ir com esse Air Force. Que eu vou destruir. Porque eu vou a pé, né. Eu vou destruir ele na rua. Mas fazer o quê? É o que temos pra hoje. E eu tô morrendo de sono. Que eu não dormi. O perrengue, ó. Eu tenho aula no Veloce, né. Que eu falei pra vocês. Vou ter que trocar de roupa aqui no hotel. Por causa do check-in. Ai, ai. Vamos lá. Missão cumprida com sucesso. Troquei de look. E amarrei o... 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 O maletô na cintura. Pra não ter que pôr na mala. Daí, no caso, eu ia trocar de bolsa. Não consegui. Porque eu ia com a... Da Prada, que eu acho mais... Mais esportiva do que essa daqui. Mas, enfim. Ai, art wall. Ai, tinha um Jordan ali, você viu? Vermelho. Lindo. Enfim, gente. Eu fiz a aula. Eu não filmei. Não consegui filmar nem pro Insta, nem pro TikTok, nem pra lugar nenhum. Mas, assim. Morri. E amei também. Agora eu tô voltando pra casa. E é isso. Eu não vou ficar gravando porque eu tenho medo de ser soltada na rua. Fui. Saí do Velocity, fui almoçar. Esqueci de filmar. Não me mate, mas postei no Insta. Agora eu tô aqui, voltando pra casa. E... Esqueci. Como eu ia falar. E... Gente, até eu esqueci. É... Então eu passei aqui na Reina. Gente do céu, eu tô bem doido. Porque eu não dormi, né? Então eu tô, tipo assim... É, não tem. Morto ou vivo. Estou morto. Eu preciso de um banho. Detalhe que são... 12h15, eu acho. Nem consegui entrar no hotel ainda. Enfim, eu tô aqui na Adidas. Pra provar uns shorts. Que eu vou usar. Que eu comprei uma calça da Nike. São metade aí que eu tô usando Adidas com Nike. Mas eu não achei os shorts que eu queria ainda. Em lugar nenhum. E tal. Daí... Tipo, sabe aquelas calças bem justas pra usar com shorts por cima? Pois é. Gente, sério. Essa loja é pra matar todo mundo. Saí da Adidas e vim na Nike. Melhor de tudo, né? Agora, finalmente... Entrei no quarto. Morto. Assim, morto. Passei... Eu fui... Cheguei, troquei de roupa. Fui na Velocity. Saí da Velocity. Vim no hotel pra ver se... Onde é quarto. Daí... Fui na frutaria almoçar. Voltei da frutaria... A frutaria é na Oscar Freire. Pra quem não sabe. Voltei da frutaria... É... A pé, né? Pela Scar Freire. Irei pra ser na Adidas comprar um negócio. Passei na Nike comprar um negócio. Que voltava pro meu look. Da aula das 6 e 15. Que horas são? Que o meu coisa tá... Tá sem bateria, vai pro outro? Ou sem bateria, meu celular? Que horas são? Ai, com... Com uma mão... Eu não sei, eu não tenho... 15 e 11, gente. 6 daqui... Exatamente 3 horas tem uma outra aula. Mas eu acho que eu não vou sair. Acho que eu vou ficar por aqui. Até... A aula. Enfim, gente. Eu tô morto. Vou tirar as coisas da mala. Isso. Depois eu volto. Pronto. E apresentável. Agora... Estou meio... Mais calmo. Agora... Eu fui almoçar. Só que assim, gente. Eu não tava com fome. Então, praticamente, eu não comi nada. Daí eu pedi pra levar. E tô comendo agora. Agora tá, tipo, mega feio. Mas é um espaguete com rúcula. E frango. Eu tô comendo agora que... Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Olha só. 4 e meia. 4,29. Daí eu vou comer. Vou começar a me arrumar. E quando for umas 5 horas... 5 e pouquinho, na verdade. Eu vou sair pra aula que hoje é sexto. Então, tem trânsito. E a aula que eu vou... Na Velocity... É... No... Porque a aula que eu fui agora de manhã é no Velocity dos Jardins. Aqui do lado. E a da noite é no Velocity do Itaim. Né? Então... Mais longe. Tem que sair mais cedo. Ainda mais que sexta-feira. Quero são... 5 e 34. Estreando o meu look novo. Da... Da... All Nike. Todo Nike. Menos o sapato que é... Que é... Que é... Adidas. Na Easy. E a bolsa. E o óculos também não é Nike, né? Mas assim... Todo preto. Com a exceção de sapato também. E... Estou doido para fotografar esse look. Eu ia fazer um vídeo dele antes de... Ir para... Para lá. Mas não deu tempo. Vou ter que fazer na volta, né? Porque, gente... Eu amei esse look muito. Tipo, muito mesmo. Enfim. Estou indo que eu estou... Tem que estar lá em 30 minutos. Já estou aqui no Velocity do Itaim agora. E assim... Eu amei. Tipo, eu gosto de todos os Velocity. Mas... Entre o... Dos Jardins e esse daqui. Que é a primeira vez que estou vindo aqui, né? No caso. Nesse. É maior. Tipo... Bem maior. Aqui eu... É só a parte do vestiário. Daí ali é a porta do vestiário. E tem ali para frente ainda. Tipo... Ali. Enfim. E a aula é lá em cima. Ai, gente. E o meu look. Estou doido. Eu vou fazer uma fotinho com ele. E eu... Mando para vocês. Mando para vocês. Eu posto para vocês verem. Já vem. Pregui. Pregui. Eu não passei. O que é? Como assim? Ah, de vídeo. Vim. Saí do Velocity. Vim na Scar Freire aqui. Para tentar comprar um negócio. Porém, não tem aqui nessa loja. Tem o mundo do cabeleireiro nome. Tem tudo que vocês podem imaginar. Porém, a Scar Freire está fechando que fecha às... Oito. E agora são oito. Onde que você vai? A Riachoula não estava aberta o dia inteiro. Você sabe, né? Ah, oi? É. Não cheguei. Não estava. Gente, a Riachoula não está aberta. Tá? As coisas estão. É porque eu acho que eles estão tirando todas as... A vitrine aqui, ó. Enfim. Tá. Uma pausa para essa vitrine, gente. Ai, Jesus amado, viu? Melhor. É a pessoa se mata de fazer aula de spinning. E daí vem comprar doce. Em casa, de novo. Ó, o look que eu não tinha conseguido mostrar. São três peças, tá? Essa camiseta. A calça. Que ela tá aqui, ó. Peraí. Ó. A calça. E os shorts por cima. Amei. Gente, eu comprei esse doce na Carlos Bakery. Pra provar que parece ser muito bom. Ó. Olha isso. Coisa linda, gente. Amei. Ai, pra provar e conto o que eu achei. Gente, o doce era uma delícia. Agora... Já comi inteiro, né? Agora eu vou comer esse bolo aqui. Porque eu estou morrendo de vome. Morrendo. Oiê. Gente, vim jantar aqui no Makoto. A princípio eu ia vir no... Eu ia vir aqui no Cidade de Ordem de qualquer jeito hoje à noite, né? Mas eu ia vir pra vir no shopping. Porém, me atrasei, né, né, né e tal. E o shopping fecha às 10. Eu falei, ai, não vamos. Mas só por via das dúvidas, eu resolvi ligar aqui no Makoto. Pra saber que horas que... Até que horas que eu podia entrar, né? Porque em Curitiba, os shoppings fecham às 10. Mas só pode entrar até às 10. Aqui o shopping fecha às 10. Mas o Makoto, eu liguei aqui. Ele pode entrar até 11h30. Então acabou que eu consegui. Cheguei aqui exatamente 10h52. Entrei. Estou comendo. Eu pedi os mesmos pratos de sempre que vocês estão cansados de ver. Vou mostrar. Ó, gente, a salada que eu já comi, né? Então tá a Amazônia. E o Frosty Wagyu. Amanhã você não pode comprar. Ai, gente, eu amo esse shopping. Sério, é o shopping mais gostoso da vida. Até só pra vir passear e tal. Acho que vale super a pena conhecer. Gente, essa é a minha bolsa preferida da Louis Vuitton. Que é a Pit Malion. R$ 29,500. E tem a preta também, mas eu gostei mais dessa vez. Oi, gente. Eu cheguei em casa ontem e eu esqueci completamente de finalizar o vlog. Eu deitei e eu dormi. E pra variar... Gente, sabe que quando eu viajo, eu sempre saio tanto. Eu chego e fico tão cansada que eu durmo de roupa mesmo. Mas dessa vez isso é diferente. Ontem eu cheguei. É, eu tinha que arrumar algumas coisas que eu deixei aqui no hotel. Pra daí poder dormir. Daí acabou que eu não fiz nada disso. E dormi de roupa mesmo. Tipo, o estado da minha camisa. E... Mas daí eu vou fazer isso tudo. Já vou deixar tudo arrumado. Porque daí quando eu chego, é só, tipo, tomar banho e dormir. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijos. Sigo no Instagram. Que tem mais coisas lá. Tchau.